Olá, sou a Luana aqui da Loja Veste 10, estou aqui hoje para falar para vocês sobre o nosso setor infantil e quero também fazer um convite especial para vocês estarem vindo conhecer o nosso setor infantil trabalhamos com conjunto de verão a partir de 20 reais temos também conjuntos de 30, conjuntos de 40, conjuntos de 50 do jeitinho que cabem no seu bolso, aqui você encontra tudo o que você precisa para o seu filho, para a sua filha, eu, o mais importante, gastando bem pouco lembrando que estamos localizados na rua Cruz Machado 144, no centro de União da Vitória próximo ao Banco do Brasil, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h e sábado com atendimento especial, das 8h30 às 16h eu e toda a minha equipe esperamos por você e toda a sua família